Admitam por momentos que me chamo William Wilson. Meu verdadeiro nome não deve sujar as páginas em branco que tenho à minha frente. Tenho sido o horror e a abominação do mundo, a vergonha e o opróbrio de minha família. E os ventos indignados não terão levado sua incomparável infâmia até as mais distantes regiões da Terra? Sou o mais abandonado dos proscritos. Para mim, o mundo, suas horas, suas douradas aspirações, tudo acabou. E entre minhas esperanças e o céu paira eternamente uma espécie à nuvem negra sinistra e ilimitada. É assim que começa então o incrível William Wilson, um dos contos mais importantes do Edgar Allan Poe, um dos mais incríveis, diga-se de passagem. E ouso dizer que este aqui é um dos contos mais importantes da literatura, minha gente. Depois eu vou mostrar pra vocês alguns livros bastante importantes, né, que remetem aqui exatamente a esse conto do Poe. Mas então, o elemento assustador aqui deste conto nada tem a ver com sobrenatural, com fantasmas, demônios, nada do tipo. Aqui a gente está falando de um duplo. Sim, Poe também escrevia sobre duplos. Então aqui a gente acompanha a história do William Wilson. Ele é o nosso narrador, então ele vai contar essa história pra gente desde isso. Então ele começa contando pra gente as memórias da infância. Na verdade a gente tem um preâmbulo nesse conto em que ele vai dizer, olha só, eu faço parte de uma estirpe de pessoas, né, que são assim, sonhadoras. E com isso já vai deixando claro pra gente que ele é uma figura que transita ali entre a realidade e o mundo dos sonhos. Ele conta ali pra gente nos primeiros parágrafos também que ele não é lá uma boa pessoa. Então ele diz ali que ele viveu uma vida de crimes, ele não se orgulha nem um pouco disso. Ele gostaria inclusive de poder culpar outras pessoas por tudo que aconteceu na vida dele, por tudo que ele fez. Mas infelizmente a culpa é 100% dele mesmo. Pois muito bem, então ele começa contando pra gente sobre o momento ali da infância em que ele vai estudar num internato. E que dentro daquela escola ele era uma criança comum como todas as outras, afora o fato de que ele vem de uma família muito rica, enfim. Mas ele vai dizer que o nome dele, né, que aliás não é o William Wilson, ele deixa isso claro pra gente naquele trechinho que eu li pra vocês. Então esse é um pseudônimo. Mas ele vai dizer que seu nome verdadeiro não tem nada de mais, é como se fosse um João da Silva. Então pelo nome ninguém adivinharia que ele faz parte então de uma família muito poderosa, certo? Então ele é um garoto que vai passando batido. Até o momento em que ele descobre ali naquela escola um outro aluno novo também que curiosamente tem o mesmo nome. Esse garoto também se chama William Wilson e as semelhanças não param por aí. Eles são muito parecidos fisicamente, tanto é que os outros garotos vão começar a achar que os dois são irmãos, irmãos gêmeos inclusive. Depois de um tempo ele descobre inclusive que eles têm a mesma data de aniversário. E esse garoto começa a incomodar demais o nosso primeiro William Wilson, né, o narrador da história. Ele começa a praticar um certo bullying com o narrador, começa a incomodá-lo demais, a tentar humilhá-lo o tempo todo, esse tipo de coisa. Tanto é que ele se cansa e numa certa noite ele resolve sair do seu quarto, né, leva ali uma velinha e tudo mais. Vai até o quarto do William Wilson, entra, seu oponente, né, o segundo William Wilson tá ali dormindo. Ele aproxima a vela do rosto do garoto e percebe que é como se ele estivesse olhando pra um espelho. O outro William Wilson é exatamente igualzinho a ele, então assim, aquilo assusta de sobremaneira, ele sai daquele quarto, aí nós temos um corte na história, ele não vai explicar pra gente exatamente o que aconteceu, mas ele vai ser transferido pra uma outra escola. Pois muito bem, então aparentemente, né, os dois já não tem mais nenhuma ligação, não estudam mais na mesma escola, tá beleza, né, certo. Pois é, o narrador passa a contar pra gente, então como é que foi essa juventude dele, e a gente vai percebendo que ele se transformou num garoto que era praticamente o oposto daquilo que ele era quando criança. Então quando criança ele era muito estudioso, muito quietinho, enfim, ficava ali incomodado com o outro William Wilson, mas a vida dele era muito pacatinha. O jovem William Wilson é dado a bebedeiras, orgias, jogos de cartas, coisas desse tipo. Um belo dia ele está lá numa dessas festinhas particulares, digamos assim, até que o empregado dele chega pra ele e diz assim, então, tem uma pessoa lá fora querendo falar com você. Interrompe a festa, né, ele vai muito pé da vida ali atender a porta, quando ele abre a porta, quem é que está lá fora? O outro William Wilson. Apesar deles terem ficado anos sem se ver assim, que ele bate o olho no cara, ele o reconhece imediatamente, mesmo porque ele continua muito parecido consigo mesmo. A partir daí a gente tem uma mudança de ritmo na história, né, então o narrador começa a contar pra gente, num ritmo de quase perseguição e fuga mesmo, ele vai contando então sobre mudanças que ele fez pra outros países, e em algum momento ele sempre encontrava o outro William Wilson no meio da rua, enfim, ele se sentia perseguido por esse outro. Então não importa a viagem que ele fizesse pra qualquer outro país, ele olhava pro lado, tava lá o outro William Wilson. Até que um belo dia ele se cansa, ele quer dar um basta nessa história, ele pega esse outro William Wilson pelo colarinho, né, arrasta pra uma sala onde não tinha ninguém, né, e vai ali resolver aquele assunto. Eles estavam numa festa fantasia, né, e na fantasia dele tinha ali uma espada que ele vai sacar e vai fazer o que, minha gente? Vai matar o segundo William Wilson, então ele vai dar ali várias espadadas no cara, e aí quando ele dá por si, ele se vê numa sala com espelhos, e quando ele olha pro espelho, ele se dá conta de que os ferimentos que ele tinha provocado no outro William Wilson, na verdade, estavam nele. Ou seja, não existia nenhum outro William Wilson, era ele mesmo. E ele encerra sua narrativa então, contando pra gente o que o outro William Wilson disse nesse momento, né, olha só. Sensacional! Esse aqui é aquele tipo de conto que vai dando dicas pra gente do que está acontecendo o tempo todo. Inclusive tem um momento bastante impressionante aqui nessa história também, em que o William Wilson II, né, vai aparecer num jogo de cartas que o narrador tinha armado pra cima de um ricaço que ele conheceu. Apesar dele mesmo ser rico, ele queria aplicar um golpe nesse cara, então ele combina com os outros amigos dele de carteado, então ali toda uma tramóia, pra que aquele cara perdesse uma grande quantia de dinheiro. E é isso que vai acontecer, o cara vai realmente perder uma quantia exorbitante e tudo mais, mas ele vai perceber, o narrador vai perceber, que ele começa a ficar pálido. E aí alguém vem e diz pra ele, olha só, esse cara aí tá quebrado. E nesse momento o narrador poderia se redimir, ele poderia dizer, olha só, né, foi uma pegadinha que a gente fez aqui com você, né, enfim, fica tranquilo aí. Ele não faz isso, e nisso entra em cena o outro William Wilson, que vai desmascará-lo, vai dizer assim, olha só, Esse cara aí tá cheio de cartas marcadas, né, dentro da própria capa. E aí alguém vai lá, abre a capa do cara, mostra lá que todas as cartas estavam realmente ali dentro da capa dele. Ele inclusive vai ensinar aqui uns truques de cartas, né, pra quem joga, acho que vai ser bastante interessante ler esse conto também. Mas o interessante é que nessa cena, e gente, Paul é mestre em criar esse tipo de cena, em que ele está, então, recolhendo sua capa pra se retirar do recinto onde ele não é mais bem-vindo, aquela coisa toda, ele vai perceber que ele já estava vestindo a sua capa. Aí o leitor tem aquele momento, né, de, não, peraí, mas o cara tá vestindo a própria capa, tá ali pegando a capa da mão do outro, como assim? Então esse é apenas um exemplo, né, das dicas que a gente vai recebendo aqui nesse conto ao longo da leitura toda, né. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar pra vocês, a gente poderia atribuir, né, essa confusão mental dele à bebedeira. E outra coisa muito interessante pra você prestar atenção durante a leitura desse conto, é essa questão do narrador, no início do conto, estar ali tranquilão, contando a história dele pra gente. Aliás, tranquilão não, né, ele tá bastante aflito. Esse relato tem aquela cara de confissão, mas o fato é que ele tá ali, contando toda a história dele pra gente, e no finalzinho, a gente descobre que ele está morrendo, né, ele comete o suicídio tentando matar o seu próprio duplo. Mas ali no finalzinho do segundo parágrafo, olha só o que ele vai dizer, ó. Acaso não morrerei vítima do horror e do mistério da mais estranha de todas as alucinações? Então você pode fazer algumas leituras interessantes aqui desse conto. Uma delas é aquela coisa de que quando você está pra morrer, a vida inteira vai passar ali diante de seus olhos e tudo mais. Nessas situações, eu sempre me lembro de um conto do Borges, que eu nunca me lembro o título, mas enfim, tá lá ou no Aleph ou no Ficções, em que ele conta pra gente a história de um cara que vai ser fuzilado, ele está para ser fuzilado, mas ele queria muito terminar uma história. E tem uma gota de suor que começa a escorrer pela testa dele. E no tempo em que essa gota de suor está escorrendo, dentro da cabeça dele, ele consegue terminar aquela história que ele estava escrevendo. Então o tempo é relativo e os bons autores conseguem manipulá-lo da melhor forma possível, certo? Ou a gente pode pensar também na questão de que o narrador vai se demorar na descrição daquela primeira escola em que ele vai encontrar o William Wilson pela primeira vez. Antes disso, ele tinha passado alguns parágrafos contando pra gente, né, que ele vem de uma família, de pessoas, que ele vai definir aqui como sonhadoras, imaginativas e tudo mais. Você pode entender isso como uma amenidade para a loucura. Você pode, inclusive, entender essa instituição que ele se demora a descrever nos mínimos detalhes, né, cada uma das coisinhas que existem ali naquela escola, enfim. Como sendo, na verdade, um hospício. Mas talvez se a gente torcer um pouquinho aqui esse conto, a gente possa encontrar, inclusive, outras chaves de leituras, enfim. Me digam aí nos comentários o que foi que vocês acharam desse conto, o que foi que vocês entenderam, então, desse final. Vamos trocar ideia sobre esse conto maravilhoso, que, como eu disse pra vocês no comecinho desse vídeo, serviu de base também para outras grandes obras da literatura. Uma delas a gente pode considerar como um clássico moderno, a outra ainda não, mesmo porque o autor ainda está vivo e produzindo, então a gente pode considerar isso aqui como literatura contemporânea per se. Mas vamos lá, então. O clássico moderno que bebe na fonte deste conto do Paul e de outros também é, então, o Lolita, do Nabokov. Pra quem ainda não viu ainda, o link estará aqui em cima. Se você já viu, veja pelo menos o iniciozinho em que eu comento sobre como o Nabokov foi, então, influenciado por Paul. O que acontece aqui no início desse livro é que o nosso narrador também vai dizer que, olha, estou aqui usando um pseudônimo, e esse pseudônimo que ele vai dar a si mesmo é Humbert Humbert. Então, no próprio pseudônimo que ele cria, ele já cria aí um duplo. E temos também outro duplo bastante interessante aqui nesse livro, inclusive um duplo que vai perseguir o Humbert Humbert. Por algum motivo que você aí que já leu Lolita sabe muito bem do que eu estou falando, quem não sabe ainda precisa ler este livro, gente. Supere o seu preconceito, isso aqui é um baita de um livro, tá? O outro livro, então, que eu tinha comentado com vocês, que é um livro contemporâneo, que vai também usar essa questão do duplo e vai beber da fonte de William Wilson, é, então, a trilogia de Nova York. Inclusive, aqui a gente vai ter, na primeira história, né, dessa trilogia, um narrador, que é um escritor de histórias policiais, e ele assina como William Wilson. Também temos vídeo para esse livro incrível aqui no canal, também vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha. Só gente boa usando esse conto maravilhoso como base, então, para suas criações literárias, não é mesmo? O livro do qual eu tirei esse conto, então, é o Histórias Extraordinárias, que está aqui nessa edição maravilhosa. No ano passado, a edição de Histórias Maravilhosas que eu mostrei para vocês era uma edição Pocket. Então, agora a gente tem essa edição em capa dura, que está linda de doer, com tradução do José Paulo Paes. Então, assim, gente, é disparada a melhor tradução de contos do Paul que vocês vão encontrar no mercado por aí. É claro que não é a obra completa do Paul, a gente tem aqui uma bela de uma seleção feita pelo próprio José Paulo Paes, mas é uma edição caprichadíssima, com textos de apoio muito bons, inclusive, tá? Tem aqui textos de Boges, Cortázar e Baudelaire. Vou deixar o link para onde vocês podem encontrar essa edição linda na descrição do vídeo também, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais! Tchau, tchau!